Vamos levantar a igreja com esse campeão de idade, chame o Senhor aqui, você sabe que é bom! É aceitável jogar na igreja como última instância, ou, meu irmão, prefiro tomar prejuízo, as pessoas falarem mal de mim, como se tivesse cometido algo, mas eu não vou jogar porque, eu não quero jogar porque eu não acredito que a última instância seja essa. André, isso aí é uma coisa, é uma faca de dois gumes, porque a Bíblia diz em Provérbios, seis coisas Deus odeia, a sétima que ele abomina, e a sétima que ele abomina é aquele que semeia contenda entre irmãos. Porque existem várias questões sobre tratar o escândalo, existem questões judiciais, você não pode expor uma pessoa, o Código Civil, o Código Penal, existe casos de pessoas que acabam sendo caluniadas, o pastor Martinho Monteiro acabou de falar ali agora uma questão de que de um carro que ele ganhou e as pessoas acabaram trazendo. Não, não é, foi emprestado. É, emprestado, nem ganhou. Assim que começa. É, emprestado, é, emprestado, já falaram que ele, então, o pessoal... Não, gente, será que foi o juiz do Ike Batista que deu o carro para... Eita, foi um... Me ensinaram tudo. O pessoal é muito criativo para criar essas histórias, o pessoal, esse pessoal poderia trabalhar como roteirista, porque o roteiro que eles criam, a forma que eles criam para chegar ao carro que ele recebeu emprestado, eu trabalhei muito tempo como supervisor de venda, né, porque eu era pastor bivocacionado, e a empresa trocava o meu carro corporativo de dois em dois anos. Dois em dois anos eu ia lá em Ribeirão Preto e voltava com o carro zero. Aquilo ali, meu irmão, era um prato cheio, ó, a igreja está quebrada e o pastor está trocando de carro a cada dois anos. E o carro que não é, o carro que a empresa... E te chamam de ladrão indiretamente. Não, tranquilamente. E sabe o que eu também acho engraçado, só mudando um pouquinho a vertente aqui, é que essas pessoas que falam de nós, que arrebentam com a gente, não saem debaixo da nossa cobertura, não saem debaixo da nossa oração. E vai para o mesmo céu que nós, que se arrepender. Não, outro dia eu falei isso lá na igreja, eu falei, vem cá, infeliz, você que vive falando mal de mim, você que vive caluniando o pastor e está aqui, por que você está aqui debaixo da minha cobertura? Procura outra igreja. Se você não acredita, se você não confia no seu pastor, você tem todo o direito de ir para outra igreja, de ir para outro pastor. O que você não pode é ficar lutando contra o reino. A questão, André, de tratar, de levar para denunciar, tudo bem. Só que existe questão... Quer ver uma coisa também, André? Às vezes acontece um pecado na igreja. Aí o irmão vem até mim e fala, pastor, eu vi um irmão numa situação assim com a irmã, assim, assim. Tá bom. Ó, pastor, o senhor tem que disciplinar ele, o senhor tem que excluir ele. Existe cobrança da igreja. Joga aqui nas costas do pastor. Aí eu falo, tá bom, meu querido, o regimento prevê que tem que ser aberto um processo de disciplinamento, só que tem que ter testemunha, igual um processo judicial. Tem que ter testemunha. O senhor vai ser testemunha? Não, pastor, mentira. Não, não me envolve nisso não, pastor. O senhor é que tem que resolver. Segura o senhor esse abacaxi de escápio. Não, meu amigo. Por mim, ele vai continuar adulterando. Se você não provar que ele tá adulterando. Ah, pastor, mas ele tá tomando santa ceifa. Meu irmão, esse é problema dele com Deus. Cada um dará conta a Deus. Então, denunciar, todo mundo quer denunciar. Mas na hora de chegar... Fofocar. É, fofocar. E sabe o que é engraçado? O cara fala mal do irmão. Aí ele fala, o pastor, ele não quer ser testemunha. E se o pastor não toma uma atitude por questões claras de procedimento, que não tem pessoa que testemunha, fala, tá vendo, pastor, tá sendo conivente. Aí começa a falar mal do pastor. A própria Bíblia diz, não aceitem acusação contra o presbítero com duas ou três testemunhas. Só que as pessoas querem chegar pro pastor Martim Monteiro, pro pastor José, e falam assim, ó, fulano tá em pecado, o senhor tem que disciplinar. Mas calma aí, meu amigo, você provou? Você tem foto, você postou, tá no Twitter, tá no WhatsApp, tem vídeo no WhatsApp? Não, não tem. Então, meu amigo, como é que eu vou disciplinar? Agora, se a pessoa vier até mim e confessa o pecado, pastor, como tem pessoas que confessam, a gente vai abrir um processo, vai disciplinar. Já é diferente. Deixa eu ver do pastor Jasson, porque toda vez que eu falo isso, eu vejo que ele fica um pouco incomodado. Você descarta que, André, nem em última instância se deve jogar nada no ventilador, se divulgar, se colocar algo publicamente, que escandalize alguém? Mesmo sendo verdade? Mesmo sendo verdade? Mesmo sendo verdade, pelo seguinte, porque eu acho que a minha preocupação tem que ser o fulaninho que vai olhar lá de fora e vai dizer, será que vale a pena entrar para dentro desse grupo? Se ele nota, se o caso é exposto, é trazido a público, mas há serenidade, há demonstração de que se quer chegar à verdade e resolver o problema. Agora, por exemplo, como de vez em quando a gente vê na televisão um ícone do Evangelho na televisão, um batendo em outro, e aí você diz, será que esse horário caro de televisão está atraindo alguém para Jesus quando um super pastor diz, porque o fulano é um câncer? Eu assisti isso nos anos 80 com o Jimmy Swaggart e o Jim Baker, e os dois hoje estão no anonimato porque um disse, esse é um câncer que tem que sair, e Deus parece que lá de cima falou, olha, eu não dei o horário para vocês para isso, os dois vão sair de cena. A grande comunidade de ateus na América dizem assim, obrigado tele-evangelistas, há uma página hoje de ateus na América que diz assim, obrigado tele-evangelistas, vocês nos mostraram a outra face do cristianismo. E o próprio Jimmy se arrepende de ter feito. Agora, eu vejo o seguinte, a gente tem que tratar pessoas, e com pessoas você trata com misericórdia, a não ser que o indivíduo seja reincidente, um sem-vergonha, um imoral, porque o próprio Paulo, quando fala, quando o próprio Paulo fala sobre o tratamento que é a igreja, porque se você olhar, a Bíblia tem um segmento, e o segmento termina, fala se seu irmão pecar contra ti, vai você e ele, leva depois, segundo passo, leva uma testemunha, depois se ele não ouvir, leva-o à igreja, depois disso com o veredito da igreja considera publicano e pecador, ou seja, nós estamos na fase de exclusão. Eu vejo o seguinte, quando Paulo trata daquele homem que passa a ter relações com a madrasta, com a mulher do pai, Paulo pede à igreja para ser severa. Na segunda carta, Paulo elogia o zelo e ainda diz assim, traz de volta para que ele não seja destruído, consumido por demasiada tristeza, mas ele elogia que zelo vocês tiveram para com o evangelho, ok? Então esse processo não pode ser um processo de show. Eu aprendi, meu avô era analfabeto. Não pode ser sensacionalista. Meu avô era analfabeto, meu avô na década de 70, eu com 8 anos de idade, ficava assistindo reunião de ministério na janela, escondido, né? Tomei muito cascudo de diácono. Na época, diácono podia dar cascudo e pai e mãe não falavam nada. Eles tinham sua autonomia. Meu avô dizia o seguinte, não se faz show com o pecado de ninguém, até porque todos ainda estamos na carne. Eu nunca vou esquecer, meu avô é analfabeto falando essa coisa que depois eu vim entender que era uma revelação profética. Você não pode fazer show com o pecado nem o fracasso de ninguém porque você ainda está na carne. Tem que tratar. Se você tivesse certeza, igual Paulo, Paulo tem certeza que vai morrer. A sentença é confirmada. Três da tarde ele pega o pergaminho e diz assim, já estou sendo oferecido como libação do sacrifício, mas ele não perde o tempo dele denunciando um monte de gente. Ele começa a fortalecer a fé. Ele diz fulano, me abandonou e tudo. Mas ele não entra em detalhes, ele não se apega, fulano não vale nada. Ele tem uma outra preocupação. Mas nós ainda vamos viver alguns anos na carne. E tem muita gente que já fez show com o pecado dos outros que hoje está arrebentado. Porque bem-aventurados os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Eu sempre digo para as pessoas, eu não estou de pé porque sou bom, você não está de pé porque você é bom, você está de pé pela misericórdia do Senhor. E quando você usar o remédio, você tem dois tipos de remédio. Você tem o remédio que pode matar o doente e o remédio que pode curar o doente. Guarde o remédio que pode curar o doente, porque você daqui a pouco, quem lida com pecadores, quem lida com pecadores, lida com pecado. É como uma enfermeira que cuida de doentes. Pode ser contaminada a qualquer momento. Você tem que aprender a cuidar de pessoas. Paulo disse para Timóteo, né? Cuide para que você mesmo não caia. E os outros não sejam reprovados. É, você mesmo. Mas nesse ponto aí, como você falou, que havia problemas lá e eles foram resolvidos. Se alguém de fora nota que um pecado que aconteceu dentro de nossa igreja, de nossa organização, ele foi resolvido, ainda que venha... Tratado com seriedade. Tratado com seriedade. Isso para mim não é um escândalo. A verdade aflorou, ela veio a ser conhecida, uma verdade que quem sabe o pessoal de fora não tinha conhecimento e essa não vai escandalizar. Ao contrário, ele vai dizer, não, eles são sérios no que fazem. Mas a base antigamente para isso era a Bíblia e era a santidade. O negócio é quando não é remediado e aí sai. Como a gente falou da igreja católica. O cara continuava no mesmo local e todo mundo saia. Entendi. O zelo era pela palavra. O zelo era pela santidade da palavra. No passado, eu digo isso olhando uma escola, não era simplesmente para fazer um show. Não era simplesmente como a gente... Farizaí. Mas deixa eu levantar o olho. Farizaí, eu quero assim, né? Era o zelo. Agora, outra coisa... Mas ao mesmo tempo, pastor Martinho, até corroborando nisso. Mas aí a questão do Jim Baker, do Jim Swagga, é que Jim Swagga não tinha nada com o pecado do Jim Baker. O fórum não era ali. Ali era questão de audiência, de programa de TV. Como é que acontece hoje? O Jim Baker não tinha nada com o pecado. Como é que acontece hoje? A questão é o seguinte. O que o Silas tem para tratar do Valdomiro? Nada. O que o Valdomiro tem para tratar do Macedo? Nada. São fóruns diferentes. É apenas briga de audiência, briga de dinheiro, briga de publicidade, briga de poder. E essa não traz ninguém para Jesus. E esse não traz. Traz escândalo, cria ateus e cria essas páginas onde mostra o outro lado. Você está me reportando, falando muito da igreja antigamente, pelo zelo e tudo mais. E eu concordo quanto a isso. Eu lembro de reuniões que eu, enfim, filho de pastor. Faltava cultura, mas... Não, não, não. Na hora que era, era filho de pastor, não sei o quê, e eu ainda dava uma de marrenta. Essa é o pastor presidente. Mas quando era reunião de liderança, nem eu que sou filho de pastor, qualquer coisa entrava. Porque o negócio que era tratado ali só eles podiam ouvir. Mas, ao mesmo tempo, e até hoje, não sei se acontece, existia muito dentro da liturgia da igreja, de uma irmã que pecou, vem aqui para frente e era trazido de alguma forma a público durante um culto. Culto de domingo, culto de família, culto de doutrina. Geralmente, segundo, olha, ela pecou assim, 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 assim. Ou se era para excluir, ela era apresentada publicamente. Ou se era para receber de volta depois de uma disciplina, era apresentado publicamente. É um paradoxo também, porque isso, de alguma forma, isso feriu muitas pessoas. Vocês não concordam comigo? Colocou muita gente no inferno. Eu lembro, meu avô fala muito, hoje, você velho que deve estar assistindo a gente aí, ele falava, gente, como eu me arrependo e peço para Deus me perdoar todos os dias por tanta gente que eu botei no inferno, assim mesmo, ele fala, porque eu usava bermuda, porque eu jogava futebol, que bobagem, era isso. Mas era interessante, ao mesmo tempo que tinha muito zelo, existiam algumas coisas na liturgia que hoje a gente condena. Eu conheço uma senhora que foi para casa depois de um tratamento, não tem muito tempo, se não, tem uns 20 anos de um determinado ministério muito duro, ela foi para casa, fez uma Tereza, amarrou uma corda, uma cadeira e suicidou. Esse pastor que excluiu essa irmã publicamente enlouqueceu. Ele hoje é um louco, volta e meia eu visito, ele é muito conhecido, foi um grande líder e ficou uma lição. Eu nunca tratei problema de ninguém publicamente. Eu creio que Deus tem poder para expor, mas Deus não está muito interessado, porque se não, se Deus tivesse interessado, Deus já teria feito uma lenha, amigo. Metade da igreja já tinha sido detonada, metade, vou exagerar, 80% dos líderes da igreja já teriam sido expostos. É complicado isso. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Teve uma pergunta até na internet que tem a ver com essa questão da exposição das pessoas e de como isso pode gerar escândalo. Por exemplo, estava uma pessoa perguntando, o que vocês acham às vezes de filmar uma pessoa que está endemoniada e botar na televisão? Você está expondo um pecado, uma fragilidade espiritual da pessoa, expondo ela para os vizinhos. Imagina, o vizinho está vendo, ué, essa minha vizinha está endemoniada na igreja, estão transmitindo para todo o Brasil. Ela pode processar. Qual o cuidado que as igrejas começam a ter com isso? Às vezes até no testemunho mesmo, de pegar e divulgar isso, se é uma coisa que é para ser só interna, talvez ali para a bênção da igreja local, mas não para ser divulgado em televisão, em rádio e outras mídias. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o antenado volta. Até já, já.